olá pessoal como é vocês espero que estejam bem bem quem tem windows 7 e um molde de link eu acredito que muitos devem ter aquele probleminha básico de você iniciar a máquina ele ficar assim ó com esse maldito aviso alguns fazem várias coisas para poder funcionar a internet outros como eu deve fazer o seguinte iniciar o computador com o cabo desconectado do micro até iniciar todo todo mundo é aí pois que iniciar todo mundo em todo o computador que desconecta o cabo e funciona a internet bem existe uma solução básica pra isso porque há um conflito entre windows 7 e o molde link vou ensinar você vai com o botão direito sobre esse desenho certo e você vai cá abrir a central de rede e compartilhamento feito isso você vai ter esta tela você vai alterar as configurações do modo adaptador e então aqui a rede local ele vai mostrar que a rede não foi identificado então você vai desativar lá e vai ativar de novo ele vai demorar alguns segundinhos e vai ativar veja como vai funcionar um segundo pronto ea rede está ativada simples assim sem nenhum problema sem nada valeu falou até a próxima